Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o concurso da APSERG 2021 para o cargo de auxiliar de necropsia. Já chega daquele like, inscreva-se no canal e vai chamar geral. E vai chamar geral. Vem comigo. O conteúdo aqui é o melhor de todos. Olha só. O edital para auxiliar de necropsia vai ser publicado em outubro de 2021. Outubro de 2021 é o meu mês, o mês do meu aniversário. Vou fazer aí 35 anos, beleza? Em outubro. Ué, Rodrigo, vai falar da sua idade? Qual o problema? Eu me aceito. Sou um cara realizado. Tenho uma boa família, uma boa esposa, uma boa filha. Um bom cargo público, porque eu sou concursado. E é isso aí, o céu é o limite. Toma aí. Eu não tenho vergonha, não. Comigo não tem essa, não. As pessoas me aceitam. Minha idade está chegando. O tempo é para todos. O tempo é para todos. O tempo não para. O tempo não para. Não tem jeito. Certo? E é isso aí. Olha, aqui eu estou até com a barra até branca já. É isso aí, faz parte. Olha só. Auxiliar de necropsia é o seguinte. Vai ser fácil a prova. Tudo indica que vai ser a banca FGV. E, né? Ah, se não for FGV. Independente de banca, vai ser isso aqui. Porque já teve uma matéria recente aqui. Os conteúdos programáticos dos cargos vão ser aproveitados dos concursos anteriores. Claro que vai ser sempre uma mudança aqui e ali. Mas a base, o esqueleto, é a mesma coisa. Certo? E posso dizer, com toda a segurança do mundo, prova fácil. Você vai estudar pouco. Vai estudar pouco para ser auxiliar de necropsia na APSERG. Você não vai estudar muito. Não vai. São aqui três disciplinas que você vai estudar. E agora é aquilo. Só que tem um porém. A nota de corte tem tudo para ser alta. Então, você vai ter que ir para essa prova para fazer, no mínimo, no mínimo, 90 pontos. Tem que fazer 90 pontos. Fazer 90%. No mínimo. Tem que pensar assim. Vai ser auxílio... Auxílio não. Vai ser ensino fundamental completo. A exigência da escolaridade. Mas, claro que vai ter uma galera com nível superior, nível médio, vai fazer essa prova. Mas, se você tem ensino fundamental, né? Ensino fundamental completo, você pode fazer. Não tem problema. Bom, o ensino fundamental completo é a escolaridade para auxiliar de necropsia. Tá bom? Olha só. A dica e a estratégia para você estudar. Isso daí é papo da galera que já está até lá. Que já é até... Até na PCR. Certo? O pessoal que já está lá dentro. Anos e anos. Se você pegar... Qualquer pessoa já se der e perguntar. Como é que você fez para estudar? Ele vai me falar assim, ó. Estudei através de edital anterior. Peguei questões anteriores. Tem que fazer isso. Não tem outro caminho. Não invente. Bora estudar. Não complique. Não complique. Certo? Não tem negócio de complicar as coisas. A última edital foi em 2012. Está aqui comigo aberto. Vou deixar até na descrição desse vídeo. Você vai pegar esse edital. E vai na página 6. Tem aqui o que você tem que estudar. Claro que esse concurso da PCR tem várias etapas. A etapa mais trabalhosa é a etapa da prova objetivo. A prova objetivo é o conteúdo que ali é mais puxado. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Poxa, eu não tenho tempo que eu tenho de trabalho. Olha, não é desculpa. Tenho família para cuidar. Eu também sempre tive família para cuidar. Inclusive, quando eu fiz o concurso da polícia, há muitos anos atrás, minha filha era um bebê. Minha esposa saia para trabalhar. Eu chegava no trampo. Ficava com a nossa filha. Minha filha descansava, dormia. E eu estudava. Estudava para o concurso da PM. Eu não passei. Quando eu fiz a primeira vez, não passei. Na segunda vez, com o sangue dos olhos, passei. E estava na mesma vibe. Trabalhando, cuidando da minha família, cuidando da minha filha. Mais matérias para estudar. E conseguir passar no concurso da PM, na época. Aí, na hora do vamos ver, eu não entrei. Falei, ah, não vou entrar, não. Desisti. Aí, né? Estudei para outros concursos melhores. Consegui outras oportunidades melhores. Aí, me formei na faculdade. Hoje, eu sou concursado na área de TI. Que exige no nível superior, tal. Carro que eu sou. Eu sou muito feliz. Claro que eu continuo estudando ainda. Porque a gente sempre tem que melhorar. Então, não inventa desculpa. Ah, acordo quatro e meia da manhã. Chego só. À noite. Acontecia comigo. Eu trabalhava em dois empregos. Dois empregos. Saia cinco horas da manhã de casa. Voltava seis horas da noite para casa. Descansava um pouco. Nove horas da noite. Saia e voltava no dia seguinte. Né? Às vezes, ir para casa. Eu pegava uma folga. E, às vezes, já emendava no outro trabalho. Sempre foi isso. E como é que você estudou, Rodrigo? No horário de almoço. Estudava no ônibus. Né? Aí, no trabalho, meia horinha comendo ali, almoçando. E estudava. Era assim que funcionava. Negociava horário. Ah, deixa eu estender um pouquinho o almoço aqui. Depois eu fico... Depois um pouquinho do horário. Fiz isso. Tudo negociando. Dia de prova. Falava assim. Ah, tem como me dar uma folga no domingo? Dia tal, trabalho. Era sempre isso. Trocava com alguém. Sempre dava um jeito. Certo? Sempre fiz isso. Fui estudando. Né? Aí, claro. Demorou um pouquinho. Não foi do dia pra noite. Mas aí, passei no primeiro. Passei no segundo, terceiro. Já comecei a entender a lógica dos concursos. Já comecei a entender como funciona o negócio. Ficou tudo mais fácil. Então, a posse era questão ali de tempo. Certo? Ó. Você vai fazer isso. Se você trabalha. Tem família. Tem que dar um jeito aí. Beleza? Você vai aqui na página seis. Vai estudar o quê? Noções básicas de biologia e anatomia humanas. Você vai estudar a língua portuguesa e matemática. Só isso. Só isso. A banca só vai cobrar isso pra você. Em nível fundamental. Aí você pega as questões de nível fundamental. Na banca FGV é uma banca difícil. Vai vir apertando a banca? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que a banca não vai vir rasgando. Pra nível fundamental, eu acho que não. Porém, nota de corte vai ser alta. Nota de corte vai ser alta. Então, você tem que ir pra gabaritar. Tem que pensar grande. Certo? Vamos lá. Então, você vai estudar citologia. Estrutura da célula. Tipo de célula. Reprodução celular. Tecido do corpo. Tecido fundamental. Tem que estudar isso tudo aqui. Onde que acha esses conteúdos, Rodrigo? Copiou, colou no Google. Você consegue esses conteúdos. Rodrigo, não trabalho. Tô sem dinheiro. Só fazer isso. Quer ver? Na sua casa, tem livros sobre esses assuntos aí. Você pega aí do seu filho. Pode pegar aí, prestado pro seu sobrinho. Né? Algum parente aí. O vizinho. Só chegar lá e perguntar aí. Você tem livro de biologia? Posso dar uma olhada? A criança vai até te dar. Toma. Toma aí o livro da escola. A criança foge disso, né? Garotada não quer saber de estudar, não. Tem que estudar sim. Né? Aí você vai ver que vai ter esse assunto. Aí o que você vai fazer? Aí vai pegar o seu caderno. Vai pegar a sua caneta. Vai fazer o resumo. E vai buscar questões sobre o assunto. Rodrigo, eu não entendi nada das questões. Normal. Acontece. Por isso que tem que estudar via pré-edital. Não adianta estudar em cima da hora. Em cima da hora dá pra passar? Dá pra passar. Mas melhor você estudar via pré-edital. Com tranquilidade. Na primeira visão, se você não tá adaptado, não tá acostumado nesse cenário de concurso, tudo é muito novo. Mas o cérebro, entenda. O cérebro funciona da seguinte forma. Existem conexões neurais. Na primeira visão, você vai, né? Vai dar uma balançada. Na segunda, você forçar um pouquinho, você vai começar ali a tentar entender. Na terceira vai... Quando você insiste, as conexões neurais já ficam mais ali, ó, interligadas. E depois, do nada, você começa a entender a lógica da coisa. Quantas vezes aconteceu comigo? Acontece comigo. Vejo um assunto novo. Isso é bom pro cérebro. Isso é bom pro cérebro. Né? Você vê um assunto novo, não entende nada, você tenta estudar, vai, dá uma descansada, tal, tensa, raciocina, quebra a cara. Depois, do nada, dá um estalo assim, você... Tem um assunto da TI que é chamado de algoritmo, estruturas de dados. Olha, esse assunto eu penei na faculdade. E quando eu vim no mundo dos concursos, eu vi essa matéria. Eu falei, caramba, e agora o que eu faço? Até aqui no mundo dos concursos, essa matéria não me larga. Na faculdade, eu só passava raspando nessa matéria. Só passava raspando. E nos concursos públicos, eu chutava essa matéria. Eu falei, não pode ficar assim. E comecei a estudar, comecei a fazer, estudar algoritmo. Foi difícil, né? Mas também chegou um estalo, pum, entendi. Poxa, hoje em dia eu fico pensando. Se eu pudesse voltar atrás, eu ia ajeitar minhas notas da faculdade. Então, a mesma coisa que esses assuntos. Quem curte aí, né, a anatomia humana, nessa parte de biologia, isso aqui tá em casa, né? Tá em casa, a galera que curte aí esses assuntos, vai pegar com facilidade. Né? Aí tem aqui, parte de músculo, ósseos, músculo e seu papel. Assunto, você olhando assim é bem tranquilo, não é difícil. Você pega, faz um resumo, busca questões, pega a prova anterior, tenta fazer. Tá bom? Músculo esquelético e músculo liso. Tem aqui os assuntos de sistema circulatório, as partes do sistema circulatório. Por quê? O que que acontece? Isso aqui é o que você vai fazer no dia a dia. Você vai ver cadáver. Todo dia. Tem que, inclusive, até, eu pergunto a você, é isso mesmo que você quer? Né? Você auxiliar de necropsia na, na PCR, porque você vai ver cadáver todo dia, toda hora, todo momento. Será que é isso? Eu sei que tem a questão de você vai se adaptar, você vai ter todo o treinamento, vai ter todo o protocolo de segurança, vai ter tudo isso, né? Isso aí vai estar no sangue já, depois você vai estar... Mas é isso aí que você quer? Porque tem gente que não gosta ver ali o cadáver, ver sangue, tem pessoas que não gostam disso. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que até desmaiam, ver sangue, ver esse tipo de coisa. Então, é uma coisa pra você se refletir. Claro, é uma remuneração muito boa, muito boa mesmo, acima, muito acima da realidade no estado do Rio de Janeiro, não tem, você com ensino fundamental, ganha mais de 4 mil, não tem no Rio de Janeiro oportunidade como essa, eu sei disso, né? Eu sei que é tentador, mas tem que refletir sobre isso, né? Se é isso mesmo que você quer, né? Aí tem aqui, ó, sistema nervoso, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, tudo isso aí, parte de biologia e anatomia humana, tem que estudar tudo isso aqui, tá bom? Então, é, vamos lá, disciplina de língua portuguesa, bom, se eu, se eu fizer, ó, vou fazer auxiliar de necropsia, supondo que vou fazer auxiliar de necropsia, não vou fazer não, tá? Tô dando aqui só um palpite. Eu no seu lugar, sabe o que que eu faria? Pegava uma bibliografia de nome aí, do Sacone, Cunha, né? É, pegava aí uma gramática aí, né? Bem de nome, bem da mídia mesmo, referência nas escolas, concursos, e eu devoro tudo isso aqui, compreensão de texto, né? Compreensão de texto, interpretação de texto, assunto confirmado na sua prova, assunto confirmado, é você pegar todos os textos, interpretação de texto, da banca, FGV, preferencialmente, e resolver. Pode fazer isso, pode fazer isso, que vai cair na sua prova. Inclusive, quando você abrir o caderno, vai ser uma das primeiras questões da sua prova. Noções gramaticais, ortografia, emprego de letra, uso de maiúscula, separação silábica, isso tudo você consegue, você deve ter em casa isso aí. Você tem em casa esses livros, matéria, apostila, videoaulas, você pode aproveitar esses materiais para estudar esses assuntos. Acentuação gráfica, morfologia, classe de palavras, aqui tá o substantivo, adjetivo, pronome, verbo, adverbo, conjunção. Flexão nominal, gênero, número grau, flexão verbal, verbo, cai em provas, não tem jeito, não tem como fugir, conjunção dos verbos, tem que saber. Sintas, concordância do adjetivo com o substantivo, concordância do predicado com o substantivo, regência verbal, nominal, noções de frase, período, oração, curso da linguagem, voz passiva, voz ativa, reflexiva, pontuação, vai cair na sua prova. Tem que estudar tudo isso, uso dos sinais de pontuação. Tem que estudar isso aí, tem que estudar. Porque você vai fazer documentação, vai escrever lá na PSERG. Então, você tem que se ver nessa situação. Imagina só você empregar uma pontuação errada. Escrever errado, colocar um verbo errado. Tem que saber isso aí. Tem que saber. E lembrando que isso aqui é onde está a referência, a língua portuguesa. Independente de resultado do concurso da PSERG, você vai estar apto a qualquer concurso. Porque esses assuntos aqui caem em provas. Pode baixar uma prova que foi cobrada aí no domingo que se passou. Pode baixar aí. Pode colocar assim, ó. Provas aplicadas no domingo de etal. Vai ter esses assuntos aí na prova. Pode ter certeza absoluta. Você vai encontrar esses assuntos. Tá bom? Então, tem que estudar tudo isso aí. Não gosta de língua portuguesa, detesta língua portuguesa. Se você detesta, não gosta, tem que estudar a si mesmo. Ou vai pra prova pra zoar, pra chutar tudo. Melhor nem... Ó, se você não gosta e não vai estudar língua portuguesa, eu sinto muito. Mas você não vai passar na prova. Não vai. Eu tenho que falar essa verdade aqui. Língua portuguesa, vai... Você quer zoar logo na matéria que você tem que estudar. É uma matéria que você tem que ter a atenção maior do que das demais disciplinas. Você tem que dar o gás em língua portuguesa. Tem que pensar em acertar tudo em língua portuguesa. Eu falo isso porque o último concurso que fiz foi o concurso que fiz lá em São Paulo. Fiz em São Paulo, fiz um concurso público. Falei, pô, vou dar o gás nessa prova aí. Eu até tirei a nota pra passar. Né? Mas língua portuguesa, acertei tudo. Falei, língua portuguesa, eu vou sair daqui e vou gabaritar essa prova. Porque língua portuguesa em todos os concursos, não tem como fugir. Não tem, todos os concursos tem. 99% dos concursos tem língua portuguesa. E você quer zoar língua portuguesa, chutar tudo em língua portuguesa? Não dá, não tem como. Certo? Não tem como. E tem matemática. Poxa, matemática, caramba, o que eu vou fazer? A matemática aqui eu sei, tá bem raiz. Mas não pode zoar matemática também. Porém, porém, matemática, dá pra você ainda fazer um desenrolar, dá pra fazer umas técnicas ali de chute. Dá pra se planejar, mas tem que forçar, ó. Forçar essa cachola aí. Pra o conteúdo entrar, porque o chute é o último recurso. Tem que ir pra prova pra acertar a questão. Acertar, marcar o gabarito ali consciente. Nada de marcar, não sei, marcar consciente. Deixa o chute pra depois. Beleza? Ó. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Isso aí é um livro. Um livro aí do vizinho, seus filhos aí, primos, da sua namorada, seu noivo aí, enfim. Você consegue esses assuntos. Ou na internet, YouTube. Subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Tem que fazer na mão. Pega aí, 17 mais 40. 3,9 vezes 15,27. Tem que fazer essas contas aí no manual. Nada de calculadora. Ó. Você pode estar pensando assim. Ih, olha lá. Isso é mole. Na calculadora é fácil. No papel, quem não está acostumado, balança. Esse concurso que fiz lá em São Paulo, eu fiz muita conta sim. 15,23 vezes 99,35. Só esses números loucos aí. 27,3 dividido por 21,1. Foi os números loucos assim que eu tive que fazer lá no rascunho. Os números quebradão. Coisa de louco. Coisa de louco. Quem não é acostumado, é complicado. E eu tentei simplificar. Eu falei, tem que simplificar isso aqui. Não deu. Tive que fazer na mão. A banca colocou para fazer na mão. Vai fazer conta. Vai fazer conta. Olha, te dizer. Tentei de tudo, qualquer forma. Eu falei, não tem como simplificar. Eu falei, caramba. Não dá. Não deu. Então, a parte aqui de divisibilidade, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Tem que estudar isso aí. Equações do primeiro grau, sistema de equação. Problemas do primeiro grau, razão e proporção. Regra e proporção. Regra de três, simples e composta. Porcentagem, equação do segundo grau. É uma matemática bem raiz. Medidas, tempo, cumprimento, massa. Você tem que saber. Conversão de unidades. Tem que saber conversão de unidades. Isso cai em prova. Geometria, sólidos, polígonos, círculos. Certo? Tem aqui triângulos. É pouca coisa que você vai estudar. Mas, assim, são assuntos que você tem que dar uma atenção. Eu, assim, se você estudar para ontem, você consegue. Consegue zerar esse edital aqui. E se vir com mudanças? Se vir com mudanças, vai ser pouca coisa. A base é essa daqui. Entendeu? E é isso. É isso aí que eu tenho para dizer. Não tem o que se... Eu estou aqui para falar o básico. Não invente. Não complique. Bora estudar. Certo? Não complique. Porque é isso aí. Auxiliar de necropsia. Tem que estudar para ontem. Não espera o edital sair. O concurso vai vir com 400 vagas. Edital esse mês para delegado. E os demais cargos. Inclusive, para auxiliar de necropsia em outubro. Beleza? Agora, se esse edital for publicado no dia do meu aniversário. Caraca, aí. Presentão. Porque outubro, né? O meu nível vai ser presentaço. Boa? Seixou de bola. Ó. E é isso aí. O que eu tenho para dizer. Bons estudos. Os melhores materiais. Link na descrição desse vídeo. Nos comentários. Corra lá e confira. Só você fazer seu download. Espero que te ajude. Qualquer dúvida. Meu contato sempre é na descrição desse vídeo. Fique à vontade. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.